Música Ai, se hesitei Que você fez Coração ao seu cuidado Fé Chorado por O seu amor Um amor tão delicado Ah Porque você Foi fraco assim Assim Não desanou Nada No coração Que nunca Amor Não merece Não desanou Não desanou Não desanou Não desanou Não desanou Não desanou Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto